o conteúdo do nosso livro de artes, né? Próxima semana a gente inicia já com o nosso livro de oficina de negócios, tá? Quando for na quinta-feira da outra semana, vocês já sabem, aí já inicia, tá? Já pega o livro de oficina de negócios, tá? Porque a gente vai trabalhar, vai corrigir a atividade do livro de artes e quando for na outra semana, a gente corrige a atividade do livro de artes e também iremos fazer, trabalhar, iniciar com o nosso livro de oficina de negócios, tá bom? A gente vai trabalhar com isso aí, ok? Então, gente, é assim, ó. Vocês já estejam aí ligados com o nosso livro de artes, certo? Tem simulado na próxima segunda-feira, ou... Eu acho que foi a Tamires que me perguntei. Tamires, que eu saiba não. Viu, amor? Hoje tem uma... Eu acho que é hoje, né? A reunião de pais e mestres. Vocês já viram, certo? Creio eu que seja falado alguma coisa, certo? A gente... Eu não sei se vai ser na outra semana ou se é só no início de setembro. É uma coisa assim, certo? Depois eu vou dar uma conferidazinha na minha agenda. Eu tô sem ela aqui no momento. E qualquer coisa eu falo pra vocês, certo? Mas de antemão, né? Vocês... Eu abri aqui o... O MIS no meu e-mail. E também chegou a mensagem no meu e-mail sobre a reunião, né? De pais e mestres. Hoje, né? Dia 20 às 7 horas, tá? Não esqueçam de falar com os pais de vocês pra participar. Vocês sabem que é muito importante essas reuniões, né? Porque a gente tá sempre conversando, sempre tirando dúvidas, tá? E é importante a participação de vocês, certo? Então, assim, vamos lá, né? Iniciar. Tia, como é que a minha mãe vai ver a reunião? Porque ela tem o ABN. Amor é uma reunião só. Certo? É uma reunião só para o Fundamental 1. Eu acho que também para o Fundamental 2. Não sei. Mas é uma reunião só, tá? O que for falado para o terceiro ano vai ser falado para o primeiro, segundo, quarto e o quinto. Certo? Vai ser uma coisa só, tá bom? Então, pronto. Vamos continuar aqui com a nossa aulinha de artes, né? Amanhã a gente tem a nossa de ética e ciências, né? A gente encerra a sexta-feira com as nossas aulinhas de ética e ciências. É a oficina de negócios ou é arte? Não. Olha o que a tia falou. Há pouco tempo a tia falou. A gente vai ver hoje o último conteúdo de artes, certo? Quando for na outra semana, na outra quinta-feira, a gente inicia com o nosso livro de oficina de negócios. Ok. Certo? Ok? Hoje a gente ainda vai ver a arte, que é o último conteúdo, tá bom? Então, hoje a gente vai ver... A gente viu semana passada... Semana passada... Semana passada... Eita, quase não sai. Sobre a fotografia, né? Semana passada, é, tia. Não é, não. Quase não sai, viu? A gente viu sobre a fotografia, né? A língua enrolou aqui, viu? Na página 117, né? Aí eu passei a atividade pra vocês na página 119 até a 121. Foi isso que a gente viu? Na página 119... Era pra vocês fazerem, né? Com a folha de papel ofício, fazer aquele... Aquela bolinha no meio, né? Vocês iriam dobrar ela em quatro partes, certo? Metade, depois a outra metade. Iriam fazer um círculo, né? Uma bolinha. Ok? Depois, né? Vocês iriam fazer o quê? Desenhar e pintar o que você registrou. Tia. Olha aí, ó. Muito bem. Eu vi aqui. Eu vi o que eu registrei. Muito bem. Ótimo, viu, Ashley? Se vocês quiserem, podem botar na câmera que a tia vê daqui, tá? Pronto. Muito bem. Ok. Ei, tia, mas não fiz sozinho, não. Pedi ajuda da minha tia também. Ok. Pronto, né? Na página 120, pra você se juntar, né? Aí era aquela parte das fotos, né? Com os colegas. Se vocês tivessem ou não, né? Aí vocês poderiam estar representando. Olha aí, ó. O João Pedro tem várias fotos, né? Lá do nosso piquenique, lá do... Do polo, né, João Pedro? Ai, foi tão bom. Tanto do din-din. Mousse. Vocês lembram, né? Que a gente fez isso aí. Gente! No terceiro ano. Eu fiz foto de novo, né? Em 2021. Eu não esqueço. E esse negócio foi de novo, em 2021. É, eu não esqueço. Eu também tenho todas essas fotos aí ainda. Eu salvo no meu pendrive. Eu tenho todas essas fotos com vocês. A diferença, gente, enorme. A diferença. Vocês eram menores, né? Tinha uns com o cara... A Júlia. Com o cara de bebê, a Júlia. No terceiro ano. Eu ainda me lembro. Tem umas fotos aqui. A Maria. João Pedro. Renan. É, eu lembro. Vocês. Tem uma foto lá em cima naquele... Naquele aqui. Era. Naquela partezinha que a gente tirou, né? Em cima do... Daquele escorregador. Eu tenho todas essas fotos ainda, viu, gente? Tem elas no meu Facebook, né? Que a gente, naquele dia, tinha postado algumas, né? Nem todas, porque ninguém sabia se poderia postar, né? Tinha. Mas eu tenho todas elas salvas aqui. Tinha, mas não mudou nada. É, não. É porque vocês cresceram mais, né? Eu também... Eu não cresci. Só para os lados, né? Tinha. Eu não tenho mais... Eu não... Eu tava vendo umas fotos, né? Porque eu também tenho uma aqui. Essas fotos do dia do polo, né? Eu não mordei nada. Eu não mordei nada. O meu rosto ficou... Ele saiu... A minha bucha saiu maior. E mais fofa. Pois é. Mas tu cresceu. Tu cresceu um pouquinho. Aumentou um pouquinho, né? De tamanho. Não, tia. Eu não cresci, não. Eu ainda continuo aquela pequenininhazinha. Então, tia. Vocês cresceram, gente. É vocês que não prestaram atenção nisso. Ô, tia. Vocês que não se trocaram, que a gente não... Oi. Quem cresceu mais na sala fui eu. Hã? Quem cresceu mais na sala fui eu. Não, você é o grandão, né? É o maior de todos. Tia. Tia. Oi. Eu tô com um metro e quarenta. Vai já passar de mim, né? Porque eu sou... Mostra muito. Tia. Vai passar da minha mão. Eu tô com um metro e só sete. Ei, tia. Dá um instantinho de cada vez. Espera aí. Tia. Oi. O Braia, ele dizia que era pra passar, né? E ver o Samuel. Tia fazia briga direto com o Samuel. Tinha pra ver que era maior? Direito, direito. Mas ele era maior mesmo. Ei, tia. Algumas pessoas podem até passar da minha. Algumas pessoas podem até passar da senhora. Mas nunca vão passar da minha avó. Ela é alta que só. Pois é. Então, pronto, gente. Como vocês puderam observar, aí o João Pedro imprimiu várias fotos, né? Aquelas que a gente tinha. Eu até citei pra vocês, né? Que a gente tinha aquelas fotos lá do polo que a gente tirou. Porque ali eu acho que não faltou ninguém. Eu acho que as turmas estavam completas. Eram três turmas de terceiro ano. E eu acho que estavam completas. Certo? Já foi bem. Tinha falta de brincadeira e comida que é que não vai faltar. Verdade, viu? O Samuel é faltou. Então, alguém mais utilizou essas fotos? A gente percebeu que do quarto e o quinto ano, ou terceiro também, a gente do quinto... Ela nunca mudou de... Tipo, mudou de sala. Mudou de sala. É, aqui e acolá acontece, né? De um mudar pra outro, mas... Mas... A mesma turma, né? Bom, gente. Então, assim, era pra lembrar pra vocês, né? É bom a gente estar sempre relembrando esses momentos, né? Que foi tão bom a gente vivenciar, né? Era a tia Jumara, a tia Priscila e a tia Marília. Foi logo no ano que eu entrei lá na escola. Né? A gente... Ano passado, infelizmente, não deu pra gente participar muito dessas coisas, né? Mas... Porque o nosso horário era muito corrido. Né? E esse ano, principalmente, aí foi que não deu mesmo pra gente poder fazer. Né? Mas, assim... É como eu sempre falo, né? Vai dar certo. Tudo isso vai passar. Né? E quando a gente voltar... A gente... Posso ser que a gente marque, né? Um passeiozinho desse... Pra gente dar uma voltinha, né? Lá no polo. Né? Que agora tem aqueles... Aquelas partes de exercício. Fica ótimo pra quem faz educação física, né? Oi, tia. Eu já fui lá no polo. E eu já... Fui naqueles... Naqueles... Que é pra malhar, né? A mãe começou a rir de mim. Com a corquinha caindo. Pois é. É verdade. Tem que ter cuidado. Oi. Quando eu roubo o polo na minha mãe, tem aquele bicho lá, parece tipo um chuveiro. Não sei. Coisa nele e fica assim, né? Aham. Eu sei. Direto nele. Direto. Olha aí, viu? É bom. Aqueles exercícios lá, aqueles aparelhozinhos que tem lá, são ótimos pra você, né? Se exercitar. Porque eles não têm peso, eles não têm nada. É só mesmo a força do movimento, né? Dos exercícios. Ok? Oi, tia. A tia falando, naquela que a tia falou, que o nosso tempo tava muito corrido, eu fico imaginando que eu tava me sentindo a própria Kim Kardashian, mas só que cheia de dever. Cheia de obrigações, de tarefas, né, Ashley? E aí, tia? Como é que será que tá o polo esse ano, né? Como é que será que ele tá? Tá do mesmo jeito. Só falta ter mudado no concorso. É, algumas coisas, né? Tem mais matos, né? Mais folhas, certo? Vamos lá. Então, na página 121, né? Era pra você fazer uma pesquisa, né? Com pessoas mais velhas e descobrir se elas possuem fotografias antigas. É como eu citei pra vocês. Sempre as nossas vovós, né? Tia, a minha mãe veio olhar hoje. Tem algumas... Sempre as nossas... O pessoal mais antigo, as nossas vovós, as nossas avós, tem aquelas fotos bem antigas mesmo, né? De quando elas casaram, né? Aquele... Digamos que aquela coisa toda, né? Aquelas fotos bem... Realmente bem antigas, que parecia desenho, nem parecia foto, né? Parecia desenho de obras pintadas, né? E assim, era pra vocês, né? Observar o tipo de papel utilizado. Ótimo, Ashley. Tipo de papel utilizado, o tamanho das fotos e como existiam coisas interessantes há algum tempo, né? E assim, se fosse possível, era pra vocês colarem uma dessas fotos aqui. Olha, muito bem, João Pedro. Ótimo. As fotos antigas, gente, realmente era dessa maneira aí, né? Elas tinham... Não, não... Não, gente, enfim. Elas tinham um colorido diferente dos coloridos de hoje, certo? Os coloridos delas eram... Não eram tão vivos, né? Eram coloridos já bem aproximados do preto e branco, né? Não era aquele colorido tão vivo que as pessoas ficavam igual, tal, parecido, né? Como eu falei pra vocês, as fotos de antigamente eram como se fosse um esboço, né? Um desenho das pessoas. Eu sei disso porque lá na minha avó tem a foto do tempo do casamento dela com o meu avô, né? Faz muito tempo, né? E era uma foto bem antiga, parece desenho deles, que ainda tem lá na parede, né? O quadro. Mas a foto, gente, digamos que de boa qualidade, porque não se desgastou a foto, viu? Então, tá lá, parece um desenho. Quando eu olho pra foto e olho pra ela, né? Nem parece a mesma pessoa. Por quê? Porque antigamente, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai mudando. Mas as fotos também, elas mudam, né? Tanto a qualidade, porque dos tempos pra cá, né? Vai mudando a qualidade de acordo com as tecnologias, né? Das lentes, das câmeras, né? E também outras, né? Impressões, porque cada... Parece que cada dia que passa, eles fazem uma máquina de impressão, uma impressora com mais qualidades, né? Pronto. Então, aí na 121 era pra vocês fazerem isso, né? Como eu disse pra vocês, não tinha nada pra escrever, era só pra... Olha lá, é arte, né? Pronto. Tia! Oi! Quando eu crescer, eu vou querer ser um artista abstracionista. Olha aí. Fazer arte abstrata, né? Tia! O que é isso? Tia! O que é isso? São artes abstratas, artes diferentes, né? São artes bem... Daqui pra lá, né? Vai ser uma arte mais tecnológica, né? Que a tecnologia vai avançar. É arte moderna. Uhum. Pode falar, Renan. Quando eu crescer, eu vou ser dentista pra cuidar dos dentes do meu pai e da minha mãe. Olha aí, viu? Deitista pra cuidar dos dentes do meu pai e da minha mãe. Deitista. Oi! Se daqui pra lá, a Aestli fosse crescer, né? E virasse uma artista mesmo. Aí era pra existir, dava pra imprimir pro celular. A Aestli, se eu tirar uma foto da mulher, a Aestli for fazer uma foto da minha mulher, ia sair errado. Se eu botasse, imprimisse uma foto da mulher, pronto, aqui, ó. Ia ficar igual. Se ela fosse crescer muito, ela vai crescer, né? Ela vai crescer e vai realizar o sonho dela, se Deus quiser. Bom, gente, mas enfim, vamos lá, né? Página 123. Tem a parte aí pra vocês conhecerem o artista, né? Que é o Sebastião Salgado, certo? Sebastião Ribeiro Salgado, ele é um fotógrafo brasileiro, certo? Que ele nasceu em Amorés, né? Lá em Minas Gerais, em 1944, né? Muito tempo. Sebastião é formado em Economia, né? E fez doutorado nessa área, na parte da Economia. Durante o período de 1971 e 1973, ele trabalhou, né? Para a Organização Internacional do Café, em Londres. Quando eu estava em uma viagem à África, onde coordenava um projeto sobre a cultura do café em Angola, Sebastião decidiu tornar-se fotógrafo. Enquanto eu estava em Paris, documentou perturbadores, acontecimentos sociais e políticos na Europa. Quando ele fala esses documentos, documentou os perturbadores, acontecimentos, gente, ele já fala bem direitinho, né? Documentos, acontecimentos sociais e políticos, né? Porque vocês sabem que esses acontecimentos sociais e políticos sempre geram conturbação, perturbação. Foi isso que ele registrou lá na Europa. Ele realizou uma viagem, né? Várias viagens, não foi só uma, pela América Latina. Entre os anos de 1977 e 1984, né? Onde ele fez o quê? Ele registrou, certo? As condições de vida dos camponeses e dos indígenas, certo? Foi um dos registros que ele fez, né? É tanto que vocês podem observar essas duas imagens que estão aí embaixo, né? Essa meninazinha, ela está representando uma camponesa. Por quê, tia? Uma menina sem terra, tá? E depois é a parte indígena, né? Que também retrata também os camponeses, né? Aqueles que trabalham no campo, gente. Os camponeses são aqueles que trabalham no campo para poder sobreviver, né? De plantações, da agricultura, certo? Então, ele foi e fez esses registros, certo? A foto é em preto e branco. Por quê? Porque naquela época não existia o colorido, né? Tinham acabado praticamente de lançar as fotografias, as máquinas fotográficas. Ele já era formado? Era, né? Porque ele já era um fotógrafo profissional naquela época, certo? Então, ele registrou, né? As condições de vida dos camponeses e dos indígenas. E se encontram no livro Autres Américos, né? De 1986. Então, ele foi, só um instantinho, amor. Deixa eu te terminar de ler e tratar, tá? Então, não dá tempo. Então, ele fez esse livro, né? Ele registrou essas fotos nesse livro, né? De 1986, certo? Essas fotos retratavam a vida e as condições de vida dos camponeses. Como é que eles viviam. Como eram as condições de vida deles, né? Como é que eles se alimentavam. O que é que eles faziam durante o dia, né? Então, do jeito que não tinha nessa época aqui, na época... Sério e Terra retrata a situação do MST na década de 1990. Também não era tão antigo. Trabalhou por 15 meses com o grupo francês Médicos Sem Fronteiras, percorrendo a região de Sahel, na África. E registrando o quê? A devastação, né? Que foi causada pela seca, né? Já existiu isso aí. Que foi causada pela seca na década de 1980. Já entre 1986 e 1992, ele produziu a série Trabalhadores, né? Em que documentou o trabalho manual e as árduas condições de vida dos trabalhadores. Onde eram esses trabalhadores? De várias regiões do mundo. Porque ele fazia muitas viagens. Então, ele fazia o quê? Ele registrava sempre, com fotografias, as condições de vida dessas pessoas em várias décadas, certo? Em 1994, ele criou o quê? A sua própria empresa. Empresa, né? Que foi o quê? A Amazonas Imagens. Amazonas Imagens, né? A empresa dele. Já dizia tudo, né? Imagens são as fotografias, certo? Nesse tempo já era colorido, tá, gente? Não era nas décadas de antigamente que tinham as imagens preto e branco, né? Mas que dava pra gente ver as pessoas. É porque aqui no livro, gente, vem bem diferente, né? Claro que aqui foi colocada uma imagem, vem bem diferente do que a imagem real mostra, certo? Então, como vocês podem ver, essa aí menina aí, a menina sem terra, né? E essa outra é a série Terra, que retrata a situação do MST na década de 1990, que retrata o quê? A vida dos camponeses, né? De como eles viviam antes, certo? Aí aqui, ó, na página 124, nós temos aí os principais livros dele, né? Do Sebastião Salgado, certo? Que foi o quê? Outras Américas, certo? Que foi lançado em 1986, certo? 1986, que foi aquele que ele... Aquele livro que ele registrou, As Condições de Vida dos Camponeses, né? Foi o primeiro. É nesse livro aqui que tem as condições, como os camponeses viviam, né? Em 1993, foi o livro Trabalhadores, que também retratava a vida dos camponeses. Ele gostava sempre, gente, de mostrar isso aí, certo? Em 2007, ele fez o livro África, né? Que são com as pessoas... Vocês já sabem, né? A África são quem? As pessoas negras, né? E em 2013, o livro Gênesis, né? Que também é um livro de Sebastião Salgado. Como ele é um fotógrafo, gente, além dele fazer os documentários do livro, certo? De ele fazer a edição do livro, ele também colocava as imagens. As imagens eram feitas por ele mesmo, certo? Ele quem fazia também as imagens. Por quê? Porque ele colocava imagens reais. Como assim, tia? Ele viajava, fazia essas imagens, certo? Ele fazia, ele fotografava, né? Como era a vida das pessoas e colocava as imagens no livro, certo? As imagens todas que tem nesse livro dele aqui são reais, que ele mesmo quem fotografou, certo? Então são, como eu falei pra vocês, são histórias reais e imagens reais, certo? Não são histórias, digamos que histórias, né? São histórias mesmo, né? Certo? Gente, aqui eu tava dando uma olhada na página 125, certo? Era pra vocês visitarem uma exposição de fotografias, né? No nosso caso... Tá bem complicado, né? Porque como é que a gente vai visitar... Como é que a gente vai visitar uma exposição de fotografias, né? Só se for nos nossos próprios álbuns, né? Então, assim, aí vocês deveriam colocar o nome da escola, o nome de vocês, o ano e a data que vocês iriam fazer, né? Aí, ó, visite uma exposição e escolha um trabalho ou uma fotografia que lhe interessou particularmente. Seguida completa, né? O que é que vocês podem fazer? Vocês podem pesquisar na internet, né? Exposições de fotografias de acordo com o que vocês gostam. Por exemplo, da vida antiga dos camponeses ou da vida dos indígenas, né? Ou mesmo da vida de algum autor conhecido que vocês gostam, né? Oi? Não, mas aqui você não vai imprimir. Não, mas aqui você não vai imprimir. Você vai pesquisar. Mas tem que colar... Deixa eu terminar de falar para poder você entender. Porque eu nem terminei de falar ainda, tá? É assim, ó. O que é que vocês vão fazer? Vocês podem pesquisar na internet, porque todos têm acesso à internet, certo? Uma exposição. Aqui vocês não vão colar nada. Vocês vão apenas anotar, né? Qual foi a exposição? De quê? O estado dessa exposição. O título da fotografia. O autor dessa exposição. O ano em quem foi feita a obra. Técnica usada pelo fotógrafo, né? A descrição da obra. E o seu parecer. O que você achou da obra. Aqui, nós temos os livros, né? As obras do Sebastião Salgado. Vocês podem até tomar algum exemplo, né? Pesquisar na internet e ver bem direitinho. Porque aqui tem, ó. Digamos que a exposição, né? Seria o livro do Sebastião Salgado. O estado. Onde foi que ele fez? Nas Américas, né? Eu estou citando esse primeiro exemplo. O título. Outras Américas. O autor, Sebastião Salgado. O ano em que foi feita a obra. 1986. A descrição da obra. Aí vocês vão olhar. A descrição da obra, gente. Eu vou falar pra vocês. Ó. Digamos que eu tenho aqui um livro. Certo? Aqui é a capa do livro. Atrás, vocês podem prestar atenção, sempre no livro de leitura, tem a descrição do livro. A descrição da obra é a mesma coisa da descrição do livro. É um resumozinho que tem lá atrás, certo? Que vocês podem estar pegando. e copiando aqui, entendeu? Então, vocês vão procurar na internet mesmo. Vocês não podem visitar uma exposição, até porque, na época dessa, eu acho que até é complicado. Mas, vocês podem estar pesquisando na internet, ok? Na página 126, observe a fotografia abaixo e descreva seu tema principal e os elementos que você julga que a representam. que é que vocês acham aqui que é um tema principal pra essa imagem. Aí, vocês irão colocar, né? E depois, vocês irão, né, escrever os elementos que você julgou pra que você possa ter achado que é, representa aquele tema. Tá? Na página 127, você vai ser o artista. Escolha um tema, pesquise fotos e cole-as no espaço abaixo, montando a sua própria exposição. Se desejar, recorte a página e monte uma galeria com seus colegas na escola. Pronto. O que é que vocês vão fazer? Ai, tia, eu não tenho como imprimir. Desenha. Faça a sua própria exposição. Pega folha de caderno, folha de ofício, desenha, pinta, recorta e cola aqui, faz o seu mural. A arte é sua, a criação é sua, você quem vai inovar, você quem vai inventar. Certo? É como eu falei, é arte. Cada um tem a sua parte artística, né? Eu não sou muito artística, mas quando a gente se bota pra fazer, sempre sai alguma coisa. Ou feio, ou bonito, é arte. Certo? Então, vocês irão fazer isso aí. Pode pesquisar, pode imprimir, mas quem não tiver como, pode desenhar e colar aqui. Ok? Entendido? Alguma dúvida? Já vou colocar aqui a atividade, certo? Que é pra vocês fazerem lá no Google Sala de Aula, pra não ter dúvidas, tá? Já são oito horas, né? Vocês vão ter uma próxima aula, eu também já vou pra minha outra aula, certo? Amanhã a gente tá aqui novamente, né, com as nossas duas aulas de ciências e éticas. Então, o que é que eu vou fazer? Beijos pra vocês e até amanhã, tá? Tchau, gente! Tchau, tia! 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 Tchau, tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tchau! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tchau, tchau!